A carta do dia de hoje é a 6 de espadas e indica um ótimo momento para realizar transições positivas em todos os sentidos da sua vida. Na sua vida financeira e profissional, dia de ter mais poder no mental e no espiritual do que no financeiro. Então tire esse dia para pensar e planejar. Já na sua vida sentimental, pode ser uma boa época e um bom dia para pedir desculpas ou perdoar alguém. Outra mensagem importante é que você deve aprender com o que passou a fim de se resguardar de outras mágoas no futuro. Olha, na sua saúde, as mágoas podem trazer dores nas regiões dos ombros e nos braços. Os signos que terão sorte no dia de hoje são aquário, escorpião, capricórnio e leão. Os números da sorte, 03, 11, 19, 25, 26 e 34. Já a erva do dia, erva doce, ela tem o poder de proteção, de fortalecimento físico e espiritual. Ela é ideal para atrair coragem e otimismo. Ela pode aumentar o sentimento do amor próprio. O cristal de hoje, turmalina negra, para proteção e energia. O decreto de hoje, eu me liberto de toda mágoa adquirida ou advinda da minha ancestralidade. Olha, gostou desse conteúdo? Se inscreva, curta, comente, compartilhe. E venha fazer parte da nossa rede social para você receber mais vídeos de energia do dia. Até o próximo. Tchau, tchau.